Olá, Tchêco! Tchêco! Oxóssia é irmão de povo. Sempre que a gente... que a gente louva Oxóssia, que a gente louva o escuro, e o que seria da minha vida sem esses dois homens, sem essas duas energias, sem esses dois alixás? O que seria do meu caminho, sem o meu, da minha prosperidade, sem as chãs? Essa prova é a vida de deixar viva, minha vida. E por acreditar nisso, eu estou aqui hoje, o sábado, no Rio de Janeiro. E eu piso e entro adentro nesta terra, pedindo licença aos ancestrais desse lugar, aos mais velhos, e aos que aqui nasceram. E eu quero tomar bênção e pedir licença a essa mulher, a essa Maria, que também está aqui, na minha garganta, no meu coração, nos meus pensamentos, com os melhores sentimentos por ela. Essa Maria, que se encontra com a minha Maria, eu da Bahia, ela está aqui, e eu peço que cada palma aqui hoje, nesta terra, assim como a gente, oferta juntamente para o ruim e para o choço, eu peço que as minhas palmas sejam para Tereza de China! Aplausos! 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 Eu sou carioca, sou bovã, sou místia, e eu acho que nós, cariocas, temos uma dívida histórica, com qualquer mulher preta, baiana, que vai cantar o beijão, porque o samba carioca que a gente gosta, que a gente canta, que a gente reproduz, nasceu nas mãos de uma mulher baiana, generosa, chamada Tia Seata, que fala o nome. Essa mulher veio para o Rio de Janeiro e foi a mulher mais importante da sociedade do Rio de Janeiro, toda a sociedade do Rio de Janeiro ocupou a casa dela e ela generosamente e ela mostrou a gente, a nós, cariocas, o que era o samba para ela, que era o samba de Roma. E o carioca, na hora de reproduzir o que a Tia Seata mostrou para ele, criou esse ritmo, esse gênero musical, essa maneira de viver, que é o samba do Rio de Janeiro. Então eu estou muito feliz de estar hoje aqui nessa manzinha. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que estiver me ouvindo, a vitória de uma é a vitória de todos. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que é o samba do Rio de Janeiro. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que é o samba do Rio de Janeiro. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que é o samba do Rio de Janeiro. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que é o samba do Rio de Janeiro. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que é o samba do Rio de Janeiro. E o samba do Rio de Janeiro. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que é o samba do Rio de Janeiro. E o que quer falar para todo mundo nessa pista, que é o samba do Rio de Janeiro. Onde eu, me ensinar a batalha, me ensinar o que eu não sei. Onde eu, me ensinar, me encerra, vou a cruz, me pira. Trabalho, zero, eu quero paz e alegria. Onde eu, eu quero paz e que o meu caminho. Como o marido, o pispa já solitando. Em do brilhante, poderoso, bom me marer. Dizendo o trança pastral do mundo verниз. Seu bom te mata, o ardeão de nossa plantas. Seu fate na água, traga a checa, baltal. Amém. 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 atrás de gente, não é porque a gente tá aqui na Bruna do Ciro, mas não é. E assim, quando eu postei, ela falou assim, olha, você veio pro Rio e eu vim pra Bahia, porque eu já tava pra ela chamar a Tereza pra cantar comigo. E aí eu falei, ah, que bom, você vai pra Bahia. E aí ela falou, agora, Tereza, eu tô vindo pro Rio, então a abençoa dela, né? Porque a gente aprendeu assim. E aí eu falei, não, eu tô indo pro Rio, cantar no circo. Ela falou, pois é, menina. E não é que eu tô aqui. Eu falei, então vem pra ficar comigo, que a gente vai comemorar. Vê se eu vim pra sala, 25 anos de história. E o engraçado é porque quando a gente já teve essa fala dela, a irmã Zaire ficava chorando. Aquela fala dela parecia eu falando de mim. As nossas histórias, elas se encontram muito. em muitos lugares, né? De uma mulher preta, né? De uma mulher que canta samba, de uma mulher do axé. E tantas outras coisas, lugares, né? De se sentir invisível. Essa fala dela ficou muito forte em mim, né? E outra coisa que você fala assim, não, ano que vem, né? Da próxima vez. A gente te chama ali em inverno que vem, a gente te chama. Nossa Senhora, eu conheci bem isso, gente. E aí eu falei assim, Tereza, eu vou fazer lindicinho com você também. A gente podia combinar, né? A gente fazer uma coisa juntas. A vida combinou, né? E a gente tá aqui hoje, já... ... ... ... ... ... Parabéns! A gente tem uma dívida de história com a Parabéns, com uma mulher preta. E aí eu vim aqui cantar o meu canto para Ogum, que ela gravou belíssimamente. E eu tenho uma canção que eu vou gravar para o ano que vem, mas eu quero oferecer essa canção para a Parabéns, porque nós somos filhos da mesa, do mesmo que estamos, somos filhos de Ogum. Para dar um presente, além de ser um presente para uma cantora que eu admiro muito, e que eu me identifico muito com ela em vários lugares, não sou parecida com ela, não somos iguais, mas me identifico com ela. Quero oferecer essa canção para todas as mulheres cantoras e explicar uma coisa, gente. Enquanto a nossa vitória não for horizontal, não vale. Bora! Obrigada! 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 Achei!